Olá pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra falar com vocês uma coisa muito importante. A nutrição comportamental, ela tem crescido muito, né? Só que, às vezes, as pessoas estão confundindo qual é o papel do nutricionista comportamental e até onde ele pode ir em relação ao trabalho que seria a competência de um psicólogo. Então, muita atenção, o nutricionista comportamental, ele não chega nem perto de substituir o psicólogo, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu tenho um problema em relação à minha relação com o alimento, então vou procurar um nutricionista que tenha pós-nutrição comportamental ou que tenha afinidade com esse assunto. Isso é ótimo porque, realmente, a gente tem que procurar um profissional que ele tenha habilidade em relação àquilo que a gente tá procurando. Hoje, a gente tem várias linhas, né, da nutrição, tem a linha esportiva, tem a linha mais comportamental, tem a linha mais... Enfim, você vai procurar aquilo que é de acordo com o que você está precisando e isso tá certo. Só que, por vezes, essa pessoa, ela acha que o nutricionista vai substituir o psicólogo e não é isso, tá? Vamos falar, por exemplo, quando a pessoa vem no consultório e já chega pra gente com um pseudo-diagnóstico. Ah, porque eu tenho compulsão alimentar. Calma aí. Compulsão alimentar não é com aquela pessoa que, num fim de semana, come duas fatias de bolo e mais uma pizza. A compulsão, ela é um buraco muito mais embaixo e que não é competência do nutricionista realizar esse diagnóstico. Para o diagnóstico de compulsão alimentar, que é algo muito mais complexo, você precisa de um psiquiatra, um psicólogo, passar primeiro pelo psicólogo, conversar com ele, se ele achar necessário, vá te encaminhar para o psiquiatra. São os profissionais que trabalham com saúde mental, que tem habilidade para fazer diagnóstico de qualquer transtorno alimentar. Seja compulsão, seja anorexia, seja bulimia, qualquer transtorno não é um nutricionista. E é até muito perigoso a pessoa que tem algum transtorno em relação à alimentação estar somente com o nutricionista comportamental. E seria antiético e até ilegal o nutricionista comportamental querer avançar o que é cunho do psicólogo fazer, tá bom? Então assim, o diagnóstico não é com o nutricionista comportamental, tá? E a compulsão alimentar é diferente do comer afetivo, tá? Compulsão são episódios onde você ingere vários, um volume muito grande de alimento. E isso acontece com uma relativa frequência, tá? Dependendo do grau, vai ter mais frequência ou menor frequência. O comer afetivo é aquele assim, nossa eu não amo pizza, que fantástico de comer pizza. Tu chega no domingo à noite, às vezes você come uma pizza inteira. Foi um episódio de compulsão? Você fez isso num domingo, comeu um monte de pizza? Foi uma coisa só? Ou você depois daquela pizza, passou algumas horas, foi lá e comeu mais isso, mais aquilo, mais outra coisa? Então assim, tem que avaliar muito devagarzinho o que que tá acontecendo, bem detalhadamente o que que tá acontecendo. E isso é com o psicólogo, ele vai entender o teu comportamento pra definir. Se é um comer afetivo, aquele onde você, poxa, eu tô super cansada, trabalhei pra caramba, eu mereço um doce. Ai, nossa, eu tô tão estressada. Poxa, não bebo, não fumo, não fico de sacanagem, não posso nem comer. Isso é um comer afetivo, onde você tá colocando uma frustração em cima do alimento, não uma compulsão, tá bom? Enfim, essa parte eu queria destacar bem importante, que é diferente de comer afetivo de compulsão. E que não é competência do nutricionista, seja ele comportamental, ele tenha pós em comportamento, tenha estudado, feito matéria junto com a turma de psicologia, não é competência dele, tá? Cabe ao nutricionista comportamental saber até onde ele pode ir e encaminhar pro psicólogo. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, ela já é o contrário, ela tem um problema de comer alimento, ela não consegue, ela tudo, ela se sente empanzinada e ela tá em desnutrição, ela precisa ter uma dieta mais adequada ali. E por mais que você calcule um cardápio onde não vá, tem um volume muito grande, mas você consiga atingir as calorias suficientes pra aquela pessoa conseguir ganhar o peso que ela tá precisando, mas ainda assim ela não consegue, você vê que tem um bloqueio emocional daquela pessoa com alimento? É psicólogo, gente, não é um nutricionista comportamental. Qual é o papel do nutricionista comportamental? Teoricamente, ele deveria trabalhar junto ao psicólogo, tá? Onde o psicólogo vai dizer pra ele, olha, esse paciente tem isso, isso e isso, a relação dele com o alimento é essa, tá? E a gente vai montar um cardápio pro paciente que seja realista, tá? Não adianta o paciente que tem algum tipo de alteração comportamental com o alimento, seja uma compulsão, uma anorexia ou um comer afetivo, sair com um cardápio perfeito do consultório, se não é um cardápio possível, tá? Então a gente tem que fazer um cardápio onde ele vai conseguir fazer. Por exemplo, é uma pessoa que tá acostumada a tomar refrigerante no lugar de água. Ela toma uma garrafa de Coca-Cola todos os dias. Se é uma pessoa que tem isso, porque eu já atendi gente assim, que ela tem essa alteração, né, isso é uma alteração em relação ao alimento, e chega pra você e relata isso pro nutricionista, e eu falo assim, opa, eu não vou conseguir virar pra essa pessoa que há anos toma dois litros de Coca-Cola todos os dias, e virar e falar pra ela, você não pode tomar Coca-Cola porque faz mal à saúde. Eu sei que faz mal à saúde, muitos de vocês também. A pessoa por vezes já até sabe que faz mal à saúde, afinal ela tá procurando um nutricionista. Mas será que ela vai conseguir de um dia pro outro tirar tudo? Não. Então o nutricionista que entende que nutrição vai muito além da matemática que a gente faz aqui no consultório, de calcular o cardápio, ele entende que tem um ser humano ali na frente da mesa dele, ele vai falar assim, vamos negociar isso. Você conseguiria ao invés de dois litros passar 15 dias tomando um litro e meio? Vamos tirar meio litro nas duas primeiras semanas? O paciente vai falar, hum, eu acho que eu consigo um e meio. Ok, então vamos tentar sim. E aí a gente vai trabalhando com reduções gradativas. E isso vai ser de acordo com o que? A gente vai percebendo do paciente, com feedback nas consultas, a gente vai ajustando até chegar uma hora em que ele vai tomar de repente só os fins de semana, mas chega uma hora que ele não vai querer mais, tá? Então assim, isso é um cunho de nutrição comportamental. Que na verdade todo nutricionista deveria saber fazer isso, independente de ter estudado a parte comportamental ou não, porque isso é bem óbvio, você não tira uma coisa que está muito intrínseca ali na vida da pessoa de um dia para o outro. A não ser que ela tenha partido dela e que ela esteja muito decidida, que ela já tenha tentado e de repente conseguiu, mas assim, isso é muito individual. Mas na maioria das vezes, quando é algo que é muito forte assim, você tem que trabalhar lentamente. Então, o nutricionista comportamental vai trabalhar gradativamente, vai facilitar o trabalho do psicólogo, onde ele vai montar um cardápio realista, possível. A pessoa tem que comer doce todo dia, mas ela come várias doces, de repente vai começar a diminuir. Então gente, a nutrição comportamental é quando a gente entende que é um ser humano, tá? E a gente transforma aquilo em coisas possíveis, a gente vai fazendo com que ele compreenda o porquê das coisas, só que isso não substitui o psicólogo. Por quê? Eu, enquanto nutricionista, estou habilitada a calcular um cardápio adequado o que o paciente precisa em proteínas, micronutrientes, suplementar para esse paciente as vitaminas e minerais que ele precisa, tá? Essa é a minha competência, eu estudei para isso. Só que eu não estou habilitada para trabalhar o emocional desse paciente, isso é até ilegal. Então se eu vejo que o meu paciente tem um transtorno muito forte, se vamos no exemplo desse refrigerante, ele voltou para mim depois de 15 dias e falou, Nutri, eu não consegui, eu continuei tomando 2 litros. Poxa, quando eu vi aquele meio litro sobrando na garrafa, eu olhava, me dava um troço na cabeça, eu não conseguia ver aquilo sobrando, eu tinha que ir lá e tomar. Opa, tá muito forte isso aí, né gente? Então olha só, eu, enquanto nutricionista, estou habilitada para te dizer o que você, enquanto paciente, tem que fazer. A calcular um cardápio possível, real, não muito difícil, mas assim, sim, retirando algumas coisas, diminuindo lentamente, mas adequado à sua saúde. Só que o espaço entre eu te dizer o que você tem que fazer e você fazer, não é mais com o nutricionista, é com o terapeuta. Então se o paciente não consegue seguir o prescrito pelo nutricionista, que ele vai, né, voltando, ele vai fazer o máximo possível ali, sem trabalhar com muita restrição, tornando fácil para aquele paciente que tem uma dificuldade, mas se ele ainda assim não consegue fazer, não é eu falando, vamos fazer um docinho fit, de tá não sei o quê? E se a gente pegar uma água de não sei o que lá? Não, gente, não é isso. O paciente tem um transtorno emocional, ele tem um comer afetivo muito forte, ele desconta frustrações emocionais dele no alimento. Não é o nutricionista comportamental. E é ilegal se ele tomar o lugar do psicólogo nesse trabalho. Então ele vai encaminhar, vai fazer um encaminhamento ao psicólogo. Falando de tal, a minha conduta foi a seguinte, o paciente retornou da seguinte maneira, solicito sua avaliação, vamos trabalhar em conjunto. Enfim, aí o psicólogo vai começar a dar o feedback e a gente vai resolver. Mas a linha tênue entre o que eu, enquanto nutricionista, te digo para fazer e você executar, essa parte da execução não é com o nutricionista, é com o psicólogo. É ele que vai trabalhar o emocional. Então o meu recado é esse, muito cuidado, porque muita gente está confundindo nutricionista comportamental com psicólogo e tem muito, infelizmente, muito nutricionista se confundindo com psicólogo, tá? Pelo amor de Deus. Não vamos entrar na era, porque hoje em dia a gente está na era que quem não tem uma graduação está querendo fazer a coisa de outra pessoa. É o educador físico querendo passar dieta, é o nutricionista querendo passar treino, ele está uma bagunça, gente. Existem diversas faculdades, cada uma com o seu objetivo, cada um com o seu trabalho. Não vamos meter, perder no trabalho do outro. A ideia é a equipe multidisciplinar. O sucesso está em justamente entender isso. Cada um fazendo o seu trabalho em prol do paciente, em prol do resultado do paciente. Para a gente trabalhar em conjunto, cada um fazendo a sua parte, a equipe multidisciplinar se comunicando, conversando ali entre si, entendendo a evolução daquele paciente, aí o resultado é muito mais satisfatório. Então, se você está no nutricionista comportamental, que está tomando o lugar do psicólogo, desconfie, tá? Então, e se você está pensando em procurar um nutricionista comportamental por conta de alguma alteração, pense na possibilidade de ir nos dois, o nutricionista e no psicólogo. Deixo o recado para vocês.